Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou com uma missão muito difícil hoje, né? Depois desse prêmio incrível que o pessoal da LG deu, eu estou concorrendo com o Apple Watch, né? Então, muitos de vocês vieram ver aqui o Apple Watch. Agora, vamos ver se eu consigo segurar vocês aqui. Hoje eu vim falar de um assunto muito importante, independente se vocês sejam da área de tecnologia ou não. Lembrando que a área de tecnologia não é feita de algoritmos, ela é feita de pessoas. E talvez não seja um assunto 100% feliz, mas eu tenho certeza que vocês aqui vão fazer isso acontecer no futuro. Tá, então vamos falar. Por que os nossos algoritmos não se importam com pessoas em situação de vulnerabilidade? Deixa eu ver se eu vou acertar a passagem de slide. Será que eu vou acertar? Acertei. Boa. Vocês devem ter acompanhado já, em todos os lugares, nos últimos anos a gente tem falado muito sobre UX. Modifica a experiência do consumidor, é o futuro da contabilidade, é fundamental para a adoção de blockchain. O que a gente pode concluir que é UX para você que nunca ouviu falar desse assunto? Basicamente, é a experiência do usuário. Provavelmente, um ou outro aqui deve lembrar dos sites lá no começo dos anos 8 e 90, que era aquela plataforma simplesinha, que não era muito fácil para usar. O UX, basicamente, é quando você torna um sistema fácil. Ele é mais fácil para entender, ele é mais fácil para usar, é mais descomplicado, é mais amigável. Então, tudo hoje que a gente tem, que a gente gosta, normalmente aponta uma experiência de UX muito rica. Existe uma pesquisa muito interessante. Opa, saiu aqui do pelão? Tudo bem, enquanto o pessoal vai colocando, eu continuo falando. Existe uma pesquisa que foi feita por um instituto chamado Nielsen. Deixa eu passar agora aqui, que agora dá. Opa, voltou. Existe uma pesquisa do Instituto Nielsen, que no caso é essa. Para cá? Tá. Que nos próximos anos, nós vamos ter mais ou menos, deixa eu só passar aqui, um crescimento absurdo de profissionais de UX no mercado. O que significa isso para a gente, consumidor, que os nossos aplicativos vão ficar cada vez mais amigáveis, mais fáceis de usar, mais interativos, mais descomplicados, mais simples. E essa galera de UX vai corresponder a 1% do total da população mundial. Então, o que a gente pode supor com isso, né? Poxa, vai ser super fácil usar todas as coisas, os serviços, eu vou ser mais bem tratada. Vai ser um futuro incrível. E logo depois, a gente entra na sopa de letrinhas de quem é desenvolvedor. Eu sou desenvolvedora no caso. E vocês também devem ter ouvido muito falar de Big Data, de Cloud, de Blockchain. E toda mais aquelas outras coisas modernas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Se a gente não tiver uma pessoa de UX e uma equipe de UX muito forte na nossa frente, toda a força da tecnologia não faz o menor sentido. A gente precisa que isso aconteça. Tem uma outra pesquisa também, só para vocês se interarem o quanto isso vai fazer a diferença para a gente. Lá para 2025, todas essas letrinhas vão fazer parte da nossa vida cada vez mais. Hoje, muita gente usa RPA. RPA é Rebotic Process Automation. Seria uma interface que você coloca no seu computador para atualizar atividades rotineiras. Tipo, subir um arquivo que todo fim de mês tem que mandar para a contabilidade. E assim por diante. A minha câmera do celular, ela tem inteligência artificial para foto. Então, isso aqui não é mais coisa de filme. Isso é uma coisa que a gente vive na nossa vida. E mais uma vez, graças ao pessoal de UX que torna tudo muito mais fácil para a gente usar. Mas vocês perceberam uma coisa? Toda essa facilidade que a gente tem é sempre em relação à experiência de compra e experiência de consumo. Tem uma gigante, uma gigante do varejo que você consegue comprar no site por um clique. Hoje, a gente tem as assistentes virtuais, né? Aquelas caixinhas que não servem só para tocar música, que servem para nos ajudar a saber como é que está o tempo. Qual seria o melhor carro para você trocar se você quisesse trocar? Os nossos aparelhos, eles coletam muitos dados nossos. Dados de uso, dados do que a gente consome, do que a gente gosta. A Carla Vieira, uma outra palestrante que esteve aqui no palco também ontem, comentou sobre isso. Boa parte das séries que vocês assistem, independente da ferramenta de streaming, a grande maioria é por indicação. Então, vocês percebem que a gente tem muita facilidade de fazer as coisas quando a gente vai consumir um conteúdo ou quando a gente vai comprar. Se vocês estiverem em empresa, eu tenho certeza que no MVP de vocês, vocês fizeram questão de mostrar o quanto era fácil comprar o seu serviço, o quanto era fácil usar o seu produto. E a gente tem tudo o que a gente precisa no nosso celular. Você quer alugar um carro? Você faz pelo celular. Você quer comprar um carro? Você faz pelo celular. Você quer encontrar um mozão? Você faz pelo celular. Você quer arrumar um trabalho pronto da faculdade? Também faz pelo celular. Você quer arrumar um emprego? Quer arrumar uma advogada? Você consegue fazer tudo, 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 tudo pelo celular. Exceto quando você é assaltado. Quando você tem uma doença grave que te deixa incapaz. Quando vocês passam por violência. E eu não falo só de violência doméstica. Eu falo qualquer tipo de violência. Quando você passa por uma catástrofe. Seja ela do jeito que for. Nesse momento, cadê seu celular? Cadê a empresa que te vende coisas a um clique? Cadê a ajuda? Cadê a experiência do usuário? Cadê? Aí você se vê sozinho. Nenhum dos seus aplicativos mágicos, maravilhosos, vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Nem suas redes sociais. E nesse momento, eu volto a fazer aquela pergunta lá do começo da palestra. Por que os nossos algoritmos não se importam com as pessoas em situação de vulnerabilidade? Por quê? Eu me fiz essa pergunta e eu vou explicar pra vocês a razão. Dia 2 de agosto, um dia depois do meu aniversário de 28 anos, eu fui assaltada. Levaram todos os meus aparelhos, celular, notebook, tudo, 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 tudo. E sabe o que aconteceu comigo? Eu me senti voltando no tempo. Sabe por quê? Porque eu não podia cancelar os meus cartões de crédito no site clicando em um botão. Não, eu precisava ligar pra cancelar e explicar pra cada atendente o que tinha acontecido. Detalhe, eu fui assaltada. O assalto foi a mão armada. Eu estava extremamente assustada. Mas você tem que ligar e falar pra todo mundo o que aconteceu. E o banco então, gente? Experimenta cancelar um cartão no banco. Pra você ver a dor de cabeça que é. E você não pode cancelar pelo site. Pelo site você pede cartão de crédito. Pelo site você pede empréstimo. Mas você não consegue fazer uma coisa simples como cancelar o cartão. Em relação à telefonia, precisava correr cancelar o meu anil de telefone. Mas também não conseguia. O operador fez questão de falar comigo. Quando não perguntava, mas o que foi que aconteceu? Tem um outro caso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu trabalho também numa empresa de corretora de seguros. Não foi à toa, né? Depois eu fiquei assim, eu falei, eu quero trabalhar em um lugar pra me dar segurança. E o meu supervisor me contou o caso de uma mulher. Que ela estava ligando na corretora. Ela estava sendo assaltada naquele momento. A sorte é que o carro dela era blindado. A pessoa estava atirando no carro dela. E ela estava no estacionamento empurrando o carro da frente. E empurrando o carro de trás. Pra ter espaço pra poder manobrar. Com a pessoa atirando no carro dela. Ligando pra seguradora e falando, vocês precisam me ajudar. Eu estou sendo assaltada agora. E o atendente falando pra ela. Senhora, o número da placa do carro, por favor? E ela, mas você não entendeu. O cara vai me matar. Aí ele, senhora, o número do carro da placa, por favor? Caramba, gente. Cadê a inteligência artificial? Cadê a experiência do usuário? E o machine learning? E a previsão? E cadê tudo isso? Por que eu voltei pra 1950, quando eu fui assaltada? Por que essa moça voltou pra 1950, quando ela foi assaltada? E se vocês puxarem pra memória, todos os casos que a gente vê, é sempre a mesma coisa. Toda vez que a gente passa por uma situação de desconforto, a gente é totalmente abandonado pela tecnologia. E deveria ser o contrário, não é verdade? Porque é nessa hora em que a empresa, ou o software, ou seja lá o que for, tem a oportunidade de me fidelizar. Eu trabalhei com o sucesso do cliente que, pra resumir pra vocês, é uma pessoa que cuida de clientes de recorrência. Então, por exemplo, vocês são donos do serviço de streaming X. E eu sou assinante. Então, existe uma pessoa que fica lá cuidando de vocês, pra que vocês continuem assistindo. Em resumo, era isso que eu fazia. E aí, cadê essa pessoa pra cuidar de mim agora? Aí eu cancelo o serviço, elas ficam se perguntando, nossa, mas por que o nosso serviço é tão colorido? A gente chama pessoas tão hipsters pra fazer as nossas propagandas? A gente dá um mês de graça pras pessoas? Como assim você tá cancelando o meu serviço? Pois é, gente. Essas perguntas me assolaram e me fizeram vir até aqui falar isso pra vocês. Eu pesquisei na internet pra ver se tinha alguma coisa em relação a isso e não tinha. Eu não sou UX, eu não sou dessa área, mas eu passei por isso. Eu senti na pele o quanto faz falta a gente falar desse assunto. O quanto faz falta a gente achar que tecnologia é só cuidar das pessoas quando elas estão com dinheiro, com o nome limpo, dispostas a comprar e bem-humoradas. Se a pessoa tem um problema, você não é mais a minha persona, querido. Vamos lá, então, falar dos algoritmos. Quando eu vim pra área de tecnologia, eu tinha vindo da área de moda. Então, aquilo pra mim era mais que chinês. Não era chinês porque eu trabalhava com uma chinesa lá em São Paulo, então eu ainda conseguia pegar uma palavra ou outra. Vamos entender, então, o que é algoritmo? Mas eu não vou explicar a fórmula pra vocês, eu vou explicar a essência. O algoritmo você precisa construir ele com base em um objetivo, uma sequência de passos e tradução por código. Pronto, gente, é isso. Agora que vocês sabem o que é algoritmo, né? A gente concorda que o trabalho pra eu desenvolver uma solução pra resolver um problema de cancelamento de cartão pra quem passa por assalto é o mesmo passo a passo que eu vou ter pra desenvolver um botão de compra em um clique? O passo a passo é o mesmo. E por que, então, ele não é feito? Vai dizer que você não se sentiria mais confortável se o seu banco falasse pra você, fulano, a partir de agora, se você precisar cancelar o seu cartão, você só precisa entrar no site e cancelar. Você só precisa ligar pra um número e digitar um botão pra cancelar o seu cartão. Vocês não iam ficar mais satisfeitos? Eu ficaria. Muito satisfeita. Mas não importa o quanto o banco seja colorido, nessa hora você tem que ligar pra cancelar. Vocês repararam que tudo que a gente falou me leva a uma conclusão simples? Não é mais sobre tecnologia, é sobre pessoas. Porque no final das contas, quem vai resolver a sua dor é uma pessoa. Não importa o quanto a sua aplicação use algoritmos complexos, nessas horas a gente depende dessas pessoas. E sabe qual é o mais curioso? São essas mesmas pessoas que passam por problemas semelhantes a mim. Eu comecei a questionar muito o meu trabalho a partir desse momento. Porque eu fiquei pensando muito no meu caso do assalto. Mas e se, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com Alzheimer ou qualquer outro tipo quiser fazer qualquer outra operação? E se eu fosse uma pessoa morando em outro país? E se eu fosse uma pessoa que sai do interior e vai pro centro da cidade trabalhar e tivesse passado por isso? Eu tive sorte. Eu tava na esquina da minha casa e o vizinho me socorreu. E se eu estivesse sozinha, sem celular, sem cartão, sem banco, sem nada? O que eu teria feito? Eu fiz uma pesquisa no meu Twitter. Assim, ela não serve pra fins de evidência científica, né? Mas eu incluí pelo seguinte. A minha turma no Twitter é, em sua grande maioria, eu diria 95%, pessoas desenvolvedoras ou da área de tecnologia. Então, eu perguntei pra elas. Você já passou por essas questões sensíveis de assalto, de roubo, correlatos? E como que a sua operadora já atendeu? Você ficou satisfeito? Uma pequena quantidade ficou, uma outra parte falou de sua decepção e uma outra parte falou que nunca passou por isso. O que a gente pode aprender disso? Atenção, foram apenas 51 votos. Mas isso me mostrou uma coisa muito importante. Primeiro, se isso, você nunca passa pela situação, você não sabe como é que é. Vocês acham que até eu ser assaltada, eu pensava do jeito que eu penso hoje? É claro que não. Eu queria mais era andar com o celular na mão, eu fazia seguro pros meus aplicativos, não, pros meus celulares, pros meus notebooks? É claro que não. Eu tinha seguro? Não. Eu não estava nem pra nada, eu só queria comprar o mais caro que eu pudesse, com o melhor pacote de dados, pra eu poder twittar quando eu estivesse passando por baixo do túnel. Era só isso que eu queria. Uma outra coisa que me deixa muito surpreendida é a quantidade de pessoas que já se decepcionaram, se vocês forem pensar, uma quantidade razoável, e como eu falei, são pessoas que são desenvolvedoras. Por que a gente ainda não tem soluções aplicáveis pra uso, pra resolver problemas como o meu? Por que a gente não tem? Voltando lá pro nosso exemplo do algoritmo, qual a dificuldade? E vocês acreditam que não agregaria valor? Super agregaria valor. Mas, então, como que a gente pode resolver esse problema? Porque eu tenho dados, né? Eu tenho uma experiência aqui, contando pra vocês. Como que a gente pode resolver isso da melhor forma? Isso tem como ser resolvido? Ou será que a gente vai continuar entrando na máquina do tempo a cada vez que a gente passa por uma situação de vulnerabilidade? Isso pra não falar, por exemplo, de que a gente tá pensando numa coisa muito avançada, mas a gente tem uma proporção enorme de pessoas no Brasil que ainda não tem acesso ao básico, não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso a um computador. E a gente fica pensando assim, às vezes a gente fica aqui no conforto do nosso Wi-Fi rápido e a gente não pensa nessas coisas. A gente fica no conforto da nossa startup no centro da cidade e a gente não pensa nisso. A gente pensa que quem precisa de serviço de qualidade é só quem tem dinheiro pra pagar, contanto que a pessoa esteja bem. Porque não importa o quanto você seja rico, se você tá passando por uma situação de aperto, você vai ter que voltar e falar com alguém no telefone. Pois bem, existem alguns insumos que eu gostaria de comentar com vocês. Tem uma talk do Timothy Presto, do TEDxBoston, em que ele fala, design for people, not for our words. Traduzindo pra vocês seria, faça design para as pessoas e não para anúncios. Vamos parar e vamos pensar no que a gente consome. Vamos parar e vamos pensar no que a gente trabalha e no que a gente faz. A gente faz as coisas só pensando em dinheiro. Ok, nós vivemos no mundo capitalista, não dá pra viver fazendo o favor pros outros de graça, mas a gente pode unir as duas coisas. Tem um aplicativo muito interessante que vocês podem procurar em qualquer store de aplicativo do celular de vocês, que chama Botão de Pânico. Eu não sei se vocês já tiveram o cuidado de procurar isso alguma vez. Como que funciona o Botão de Pânico? É uma aplicação simples, a maioria das vezes gratuita, em que você cadastra telefones de emergência. E existem algumas versões que infelizmente não funcionam no Brasil, que quando você aciona o Botão de Pânico, atenção, você não precisa estar logada no aplicativo. Você pressiona, por exemplo, o botão de aumentar o volume por um determinado tempo, o aplicativo vai disparar um SMS pra polícia e pros seus contatos de segurança. Além disso, ele ainda consegue manter o rastreamento do seu celular do momento que você apertou por mais 10 minutos. Isso não é tão difícil de fazer? Gente, a gente já dá os nossos dados pra tanto aplicativo, eles sabem exatamente o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente consome. Vai dizer que eles não podem nos ajudar nesses momentos? Vai dizer que a gente não tem dados suficientes pra isso? Tem um outro caso que eu acho muito legal, que eu pesquisei sobre um aplicativo de corrida, dessas que a gente chama pelo celular, que eles fazem seguro pro passageiro, né? Quando o passageiro entra no carro. O motorista, ele é auxiliado por um algoritmo que ele consegue prever possíveis perfis que podem fazer assaltos. Que perfis são esses? Pessoas que têm a conta nova, por exemplo, eu acabei de fazer a minha conta, e fazem, pagam uma corrida em dinheiro. Porque pensa só, se você for assaltar um carro, você não vai querer deixar seu cadastro, né? Então, eu ainda discordo um pouco desse pensamento, eu acho que eles ainda poderiam aprofundar mais, mas em relação ao que eu li, eu achei muito bacana. Então, vocês estão vendo? Tem o que a gente fazer. A gente não precisa só fazer as coisas pensando o tempo todo em ganhar, em ganhar, em ganhar. A gente também tem que pensar em proteger o nosso cliente. E nos proteger, porque senão, a gente vai migrar pra outro serviço. E aí vai chegar no final do ano, naquela reunião que a gente olha as estatísticas da empresa, e a gente se pergunta, nossa, mas o que a gente pode fazer de diferencial pra conseguir ganhar mais clientes? Tá aí, gente, segurança. A gente precisa de segurança. A gente precisa dos nossos dados seguros, a gente precisa da nossa família segura. Pensem sempre isso em questão de segurança. Como eu posso ter melhora competitiva? Como eu posso me destacar dos gigantes, cheios de dinheiro e investimento? Invistam na segurança das pessoas. Pensem em pessoas como eu. Pensem em pessoas como as pessoas que vocês conhecem, que passaram pelo que passaram e não tinham acolhimento da internet. E com pouco esforço, vocês conseguem trazer isso. Esse exemplo do botão de pânico é um algoritmo simples. É uma coisa que a gente consegue fazer de escola. E isso salva vidas. Não só pessoas que passaram por assalto, mas também pessoas que, por exemplo, têm crise de pânico. Pessoas, por exemplo, um idoso. Um idoso que cai, desmaia e mora longe da família. Gente, é só fazer uma pulseirinha para ele. Quando ela estiver em determinada latitude... Ah, vou contar uma coisa interessante para vocês antes de eu continuar contando desse exemplo. Existe um aplicativo chamado Science Journal. Eu não sei se tem para a Apple, mas eu sei que para a Android tem. Science Journal, ele explora todas as formas do seu celular de obter um dado. Então, você descobre que se você pegar o seu celular com o Science Journal e levar em direção à luz, ele te fala quanto de luxo tem no ambiente. Se você acionar a parte de ruído, ele te fala quantos decibéis estão no ambiente que você está. Se você pegar o seu celular com o Science Journal, é jornal de ciência, vamos dizer assim, é diário de ciência, se eu for traduzir corretamente, e fazer assim com ele, ele te mostra no celular a alteração que você fez de ângulo. Então, tudo isso a gente já tem no nosso celular. Por que não colocar isso no celular da minha avó? Quando o celular fica em determinado tipo, eu sei que ela caiu, pronto. Não preciso fabricar um novo dispositivo, não preciso gastar mais recursos, eu vou usar uma coisa que eu já tenho e vou conseguir proteger a pessoa que eu gosto. Experimentem mais, experimentem o Science Journal. Eu recomendo demais. É tanto para você incentivar a ciência, às vezes com os seus filhos, ou se vocês forem professores nas escolas, que a gente precisa desse incentivo. E o mais legal, você não precisa pagar com dinheiro, você só paga com os dados que você coleta. E no site do Science Journal tem várias coisas interessantes, desafios, comparações. É muito, muito, muito bacana. Também tem uma outra palestra, um outro material que eu aconselho vocês a consultarem, que tem tudo a ver com o que eu estou falando, que é a caixa preta da inteligência artificial. Nessa palestra da Carla Vieira, ela explica detalhes importantes como algoritmos enviesados, Por que, às vezes, a gente pode sofrer mais preconceito por um algoritmo do que por uma pessoa? Existe um estudo, que eu não vou pôr o nome para vocês, porque eu realmente não lembro, em que eles começaram a experimentar o quanto um algoritmo podia ser preconceituoso com o outro. Sim, gente, os algoritmos são preconceituosos um com o outro. Porque eles comparam quando eles estão trabalhando com outros algoritmos, principalmente quando a gente fala de aprendizado de máquina. Se um algoritmo tem a programação muito diferente do outro, ele começa a ficar, vamos dizer assim, de canto. Mas quem foi que fez isso? Será que foram as pessoas? Será que é a tecnologia? Eu aconselho muito que vocês vejam essa palestra da Carla para entender essas coisas. Tem uma frase que eu acho muito inspiradora para todos nós, independente do setor que a gente trabalhe. E ela é, Temos que assegurar que cada pessoa, em cada comunidade, esteja na posição de explorar plenamente o seu potencial para viver uma vida humana digna desse nome. A gente só pode chamar uma vida de humana quando a gente permita que a pessoa possa explorar o seu potencial. Sabe quem falou essa frase? Vocês têm alguma ideia? Vocês devem estar pensando em algum CEO, alguma pessoa da área de tecnologia, na verdade? Não, gente, isso aqui é uma frase do Papa. Esse ano, teve uma conferência na ONU e ele participou. E essa foi uma das frases que ele falou para os líderes de Estado. Então, eu usei esse exemplo do Papa e não coloquei um nome, porque eu queria que vocês parassem um momento e pensassem, poxa, será que foi o Elon Musk que falou isso? Não, foi o Papa. E ele é uma pessoa que não é desenvolvedor, ele não tem a experiência que nós temos, ele não vem na Campus Party. Talvez, talvez, ele não tenha nem computador. Mas ele tem o mais importante para você desenvolver qualquer tipo de aplicação, humanidade. E é isso que falta na gente, independente da religião. Esqueçam que eles é da religião católica, isso não importa. O ponto que eu estou querendo trazer é o seguinte, vocês pensam nisso quando vocês desenvolvem alguma coisa? Mas vocês gostariam que alguém pensasse nisso quando vocês usassem um serviço. Eu gostaria muito que a minha operadora de celular tivesse esse pensamento e facilitasse o meu trabalho. Que eu não precisasse tanto ir presencial, ligar e contar toda hora o que foi que aconteceu, pelo que eu passei, se ele estava armado, se não estava, em quantos eram. É simples, a gente só precisa da oportunidade de explorar o nosso potencial sem precisar ficar se preocupando com todo momento que a gente está correndo algum risco, que a gente tem que esconder o nosso celular, porque senão a gente não vai ter dinheiro para comprar outro, que a gente tem que tomar cuidado com os nossos dados. O tempo todo a gente tem que ficar se preocupando. É tanta preocupação, é tanto nervoso. Bom, eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês dessa vez. Normalmente, eu encerro uma palestra falando obrigada, aí eu falo perguntas e vocês ficam, hã? Já acabou? Aí eu falo perguntas e vocês ficam, quem? Que? Perguntas? Então, dessa vez eu vou dar um tempo para vocês. Eu estou aqui com o contador, eu vou dar um minutinho, talvez dois, porque é muita gente, para vocês terem tempo de processar tudo o que eu falei, conversar com o colega do lado sobre o assunto. Eu não acho desagradável em uma palestra quando as pessoas conversam enquanto elas escutam a minha palestra. Eu fico feliz, senão que elas estão debatendo o assunto. Então, eu vou ficar enrolando vocês, tá? Um pouquinho, para que vocês tenham tempo de conversar, de pensar, às vezes de constar alguma informação. Aí depois a gente faz a pergunta, vou dar mais um minuto. Enquanto isso, se vocês quiserem ver os slides, vocês podem fotografar esse QR Code, ou vocês podem acessar esse Bitly. Senão, vocês podem me procurar depois no Twitter, que eu vou disponibilizar a apresentação. Ó, falta 25 segundos para eu abrir para perguntas. Então, já vão pensando. Ó, eu sou desenvolvedora, eu trabalho com tecnologia, eu sou de comunidades. Então, podem me fazer a pergunta. Ó, falta 12 segundos. Sem pressão, tá? Sem pressão. Agora falta cinco. Peraí. Falta cinco. Boa. Vou deixar aqui os meus contatos no final. E agora a gente pode abrir para perguntas. Eu já vi que você já tem uma ali. Você pode passar para ele? Vou deixar aqui, então. Ó, vocês gostaram desse sistema, de dar um tempo para pensar antes de fazer pergunta? Gostaram? Beleza. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Como desenvolvedora, o que você tem feito no sentido de melhorar essa relação humana com os sistemas, com a máquina, com a tecnologia? Em primeiro lugar, eu só tive esses pensamentos quando eu fui passando pelas situações. Eu não fui assim a vida toda. Eu comecei a entender como os algoritmos eram preconceituosos quando eu entrei na área de tecnologia. Eu comecei a perceber o quanto a gente precisa adaptar as nossas coisas para os idosos quando eu tive a minha avó querendo pegar um Uber e não conseguir usar porque o aplicativo era muito cheio de cores, como ela me falou. Então, a cada uma dessas coisinhas, eu descobri o que eu precisava fazer. Hoje, o meu primeiro passo na empresa que eu trabalho, para começar, eu fui trabalhar numa empresa que cuida de seguros. Eu descobri que o seguro pode ser incrivelmente barato e eu não sabia. O seguro viagem que eu fiz para sair de São Paulo para cá me custou R$12 e eu estou R$15 mil coberta no seguro saúde. Louco, né? Então, eu pedi para o pessoal lá da área de UX adaptar para deficientes visuais porque se a gente for ler o site, uma pessoa com deficiência visual, leitor de tela, ela não vai entender nada, ela não vai conseguir comprar nada. Em segundo passo, eu pedi para eles, façam uma versão para idosos. Se um idoso tem o celular e acesso à internet e ele quer comprar um serviço, ele precisa ter isso fácil. Agora, eu estou insistindo para eles estenderem as coisas para seguro para celular e seguro para notebook. Mas por quê? Só porque eu passei pela situação. Ligada. Mais alguma pergunta? Vocês querem fazer uma pergunta, curiosidade, críticas, me contar de alguma coisa que vocês viram? Senão, não tem problema. Depois, vocês podem mandar a mensagem para mim e a gente conversa. Oi. Tudo bem? Eu gostaria de saber como você acha que a publicidade pode ser mais humanizada com a tecnologia? Eu não ouvi. Você pode repetir? Como você acha que a publicidade pode ser mais humanizada com a tecnologia? Tá. É uma pergunta bem complexa. Eu acredito que um passo inicial para a publicidade ser mais humana em relação à tecnologia é entender que não é só a pessoa branca de classe média alta que tem dinheiro para comprar um celular. Eu moro lá em São Paulo, numa região que talvez vocês não tenham ouvido o nome, mas chama Zona Leste. É uma região mais periférica e é curioso porque o pessoal trabalha, se mata, parcela, tira cartão, pede o cartão do vizinho, pede dinheiro emprestado para comprar o mesmo celular que a pessoa de boas condições no centro da cidade compra no débito. As pessoas são consumidoras tanto quanto outras, mas é complicado porque a gente tem 1% de pessoas ricas e sempre a propaganda de publicidade é voltada para elas, sendo que aquelas outras pessoas que são de classe média baixa ou de classe baixa podem não ter o dinheiro na conta, mas eles têm poder de compra, sim. Eles fazem de tudo porque eles querem ter esse direito básico. Então, se a publicidade começar a olhar mais para essas pessoas, eu acredito que já é uma forma ótima de humanizar. Se a gente não tivesse tantas propagandas com pessoas brancas, porque a maioria da população brasileira não é branca, eu acho que já seria uma ótima forma da gente começar a humanizar. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Ou vai? Olá, parabéns pela sua palestra. Muito obrigada. Tendo em vista a violência que você sofreu, como você acha que o banco poderia melhorar o atendimento? Acho que você procurou um 0800, não é? Sim. Porque o banco tem que ter uma preocupação em te identificar corretamente antes de cancelar sua conta, cancelar seu cartão, antes de solicitar outro cartão para você, para que outra pessoa não faça isso de má fé. Como você acha que o banco poderia agir para facilitar a sua vida nessa situação de fragilidade que você se encontrou? Uma das formas que eu imagino que poderia ser feita, eu vou falar de uso de tecnologia. O mesmo uso de tecnologia que o banco faz para me captar, para comprar alguma coisa. É possível identificar a minha voz? É possível? É possível ter um range de comparação, usando inteligência artificial, para saber quando o tom da voz é o meu e quando não é? É possível eu, de repente, ir em uma agência do banco e conseguir colocar o dele e cancelar rápido? É possível eu ligar para um 0800 em que eu tenha alguma senha de, sei lá, quatro dígitos, por exemplo, e o banco já cancelar o cartão de imediato? Porque, assim, eu entendo que cancelamento de cartão é uma coisa que pode ser reversível. Eu acho bem diferente quando, por exemplo, você fala de transferência de dinheiro. Aí transferência de dinheiro realmente é uma situação mais complicada e que exige muita segurança. Mas eu só preciso bloquear o cartão. e não precisava nem ser, bloquear o cartão permanentemente. Podia ser um bloqueio temporário. Se o meu cartão ficasse travado 24 horas, sem cancelar o cartão, mas só por medida de segurança, pronto, eu já resolvi um problema. Eu não precisei alterar nada do cliente, eu só deixei o cartão suspenso por 24 horas. Quando eu tento fazer alguma operação estranha pela internet, o meu banco faz isso. Ele suspende o meu cartão por 24 horas. Era só transferir esse mesmo serviço para um telefone de urgência, seja reconhecimento de voz, seja por uma senha numérica, pronto. Você evita que a pessoa tenha que contar por tudo que aconteceu e tudo que ela passou. Boa. Mais alguém? Bom, boa tarde. Eu não estou te ouvindo. Ficou melhor agora? Boa. Enfim, eu queria que você... Não é uma luz no fim do outono, é mais uma dica, porque eu sofri uma tentativa de homicídio e as pessoas só se preocupavam em saber como isso aconteceu. Sim. Só querem saber isso. Tipo assim, Oi, quem sofreu uma tentativa de homicídio e foi parar num coma com traumatismo craniano? Não tem memória, tá? Sim. É só um aviso, não tem, não tem como. É, gente, isso também foi uma coisa que eu passei. Um dos vizinhos, ele gravou o assalto e ele não me prestou socorro. Inclusive, ele estava vendo eu sendo assaltada, ele fez assim com a câmera, virou pra mim, deu zoom no assalto, segundos depois ele jogou num grupo de Facebook, lá da cidade onde eu moro. Que absurdo! Sendo assaltada a essa hora do dia. Aqui, eu não sou muito conhecida, mas em São Paulo, na comunidade de tecnologia, eu conheço algumas pessoas. Eu moro no interior de São Paulo. Os meus amigos do centro de São Paulo, a 15 quilômetros de distância, estavam vendo o vídeo. Toda vez as pessoas, nossa, que revolta! Mas, quem se importou comigo? Tanto faz quem era a pessoa que estava ali. O importante era ver o vídeo do assalto, era ver o tamanho da arma do assaltante, era se revoltar, era fazer discurso contra a segurança pública. É isso que importava. Em paralelo, vocês devem lembrar de um vídeo de um cachorro rasgando um colchão. Não sei se vocês se lembram. Nesse vídeo, por acaso, a galera começou a juntar dinheiro para comprar outro colchão para a mulher não brigar com o cachorro. Você veja só como a internet pode ter poder. Vocês acham que alguém ofereceu um notebook novo para mim? Não. Ninguém. Eu estou, faz um bom tempo, procurando um advogado para acionar o meu vizinho na justiça, porque isso que ele fez foi uso errado de imagem. Aliás, não é o tema da minha palestra, mas eu acho que tem muito a ver falar sobre uso de imagem. Quatro emissoras de televisão compraram o vídeo do vizinho. Ele ganhou dinheiro vendendo o vídeo do assalto em que eu passei. E ele não pixelou o meu rosto. Foi do jeito que estava. Aí vocês sabem quem consome esse tipo de coisa? As próprias pessoas. Às vezes, as pessoas que passaram por assalto. E aí a gente tem a indústria da violência. Pessoas que gravam violência porque tem pessoas que gostam de consumir violência. Existem programas da televisão dedicados a consumo de violência que tem empresas que patrocinam para anunciar nesse horário. E aí, tudo bem, a imagem da pessoa que está na internet, a minha imagem, a dela, não tem problema, porque está na internet. Se pegarem a gente numa situação constrangedora e postarem uma foto, tudo bem, está na internet. Se a gente virar meme, está tudo bem. É tudo de graça. Não é verdade? Então, eu gostaria de pedir para vocês repensarem isso também, sabe? Nem sempre a pessoa que está no meme que a gente está dando risada da situação, que está caindo, a pessoa pode ter se machucado depois. Às vezes, o animalzinho que a gente está dando risada no vídeo, ele pode ter se assustado, pode ter se traumatizado. Às vezes, a pessoa que a gente está ridicularizando, ela não está vendo graça nenhuma. Eu vou contar para vocês assim, do fundo do coração, é muito desagradável você andar na rua e ver seus vizinhos te apontando. E eu passei por isso uma semana. Talvez você também tenha passado por isso. Se você passa, as pessoas ficam assim para você. Ai, olha a menina ali que foi assaltada. Gente, isso não é legal. Então, aproveitando o gancho da colega, não incentivem com o consumo de violência. Tentem usar os algoritmos que vocês aprendem, que vocês gostam, os serviços que vocês consomem, as empresas que vocês representam para tentar combater esse tipo de coisa. Não precisa de muita tecnologia. Um algoritmo de qualquer rede social consegue capturar esse tipo de coisa por imagem. A gente consegue fazer isso. Ajudem a gente que é vítima. De verdade, a gente precisa dessa ajuda. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ainda tem oito minutos. Eu só não vou me oferecer a fazer um número musical aqui para vocês, porque eu vim de avião, eu estou com dor nas costas. Mas, se vocês não tiverem pergunta, não tem problema. Como eu falei, eu não vou ficar chateada. Tem as minhas redes. Vocês podem conversar, vocês podem me mandar mensagem, me contar os relatos de vocês. Se vocês representarem alguma empresa e quiserem saber, olha, eu fiquei tocado com o que você falou. Eu queria conversar para a gente tentar melhorar o nosso serviço. Vamos lá. O que eu quero é que cada um de vocês saia daqui com a ideia de que a gente precisa começar a levar em consideração as pessoas que passam por situação de vulnerabilidade. Seja doença, morte súbita, assalto. São aquelas coisas que a gente não gosta de pensar. A gente precisa começar a pensar nelas. Oi. Olá. Oi. Primeiro, tipo, é uma honra ser sua amiga. É. Sério, foi muito boa para te parabenizar. Foi muito foda. Eu não sabia de todos os detalhes do que aconteceu. E, tipo, só para compartilhar que é realmente um absurdo. Tipo, a pessoa vê você numa situação terrível e ao invés de ela... É uma missão de socorro também. Eu acho que a gente tem uma missão de socorro. Sim, é uma missão de socorro. E ela simplesmente não faz nada e filmar. E a palestra foi muito foda. Parabéns. Eu vi o quanto você se preparou, o quanto você se dedicou. Eu vi o tanto de pessoas tirando foto, assistindo, gravando, conversando entre elas. Então, eu acho que foi um conteúdo muito foda. Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês. De verdade, eu tenho uma concorrência muito desonesta que é o celular de vocês, que tem as pessoas queridas, que tem o Instagram de vocês com as imagens lindas. Então, eu agradeço muito por vocês terem, tipo, me dado mais atenção que é para o celular de vocês nesse momento. Muito, muito, muito obrigada. E eu vou continuar aqui na campus. A gente fica aberto para a conversa. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.